Oi, aqui é a Dani do Treco de Trapos e esse é mais um Mr. Postman. Hoje eu tenho umas coisas bem bacanas pra mostrar. Eu vou começar mostrando um livro enorme que chegou do submarino. Olha a grossura. É o 1.001 Livros para Ler Antes de Morrer. Ele é super bacana. E dos 1.001 livros que eu já dei uma olhada, eu não devo ter lido nem os 50. É muito livro. Tem livros clássicos e o que eu achei estranho é que ele começa com as 1.001 noites. Então, não tem nada antes de 850 d.C. Ou seja, nenhum dos textos gregos estão aqui. Nem em Líder, nem em Odisseia e nem os textos clássicos romanos. Como a Eneida, por exemplo. Mas... Fala lá. 1.001 livros. Eu tenho que ler esses 1.001 livros ainda antes de morrer. São muitos, uns 50. Então, tem muita coisa ainda para ler. Tem texto que não tem traducido para o português. Tem texto que não é de inglês e que talvez não tenha tradução para o inglês. O que não é, desculpa, porque... Eu ainda tenho bastante tempo para ler. Bom. O próximo livro que chegou, então, do submarino, é a Condição Humana. Versão Pocket. Esse é do André Marro. Aqui tem uma fotinho do André Marro. Esse livro é um dos 1.001 livros que estão... Que eu tenho que ler antes de morrer. É o livro mais importante do Marro. É o... O livro dele é um testemunho da Revolução Chinesa. É o mais importante dele. E apesar do André Marro ser um escritor super importante. Ele é francês. Ele é muito importante para a literatura francesa, para a literatura mundial. Ele é pouquíssimo conhecido no Brasil. Ele é mais conhecido no meio acadêmico. Então, é difícil, assim, de ver gente que já leu o André Marro e tal. Apesar de eu ter usado um livro dele para fazer a minha manografia de final de curso no ano passado. Que foi A Esperança. Que era sobre a Guerra Sul Espanhola. Então, são duas experiências dele que viraram livros. Esse aqui é uma experiência anterior. E é o livro mais importante dele. E é o mais conhecido também. Não é a edição que eu queria ter. É uma edição pocket. A que eu queria ter era da Record. Que daí fazia par com a minha edição da Esperança. Que eu comprei por 10 reais. De um usuário na estante virtual. O livro novo. Perfeito. E esse aqui eu paguei 9,90 no Submarino. É da... Edições de Bolso. O nome da editora. Mas é bem bacana. Bem bonito. A edição da Record é caríssima. Então... Esse aqui é melhor do que nada. Bom. Daí eu vou mostrar agora. Uns livros que eu comprei. Um sebo. Bastante livros que eu comprei em sebo. Eu e o Ju compramos. Esses dias a gente estava indo no Super. E passamos num sebo que tem aí na mesma rua. E... Pra entrar assim e dar uma olhada. Eu olhei vários. Queria levar tudo pra casa. E... A gente não conseguiu fazer tudo. Tudo bem. Eu vou começar mostrando. Nem tirei os preços ainda. Mas tudo bem. Aqui. É... Do pudor à heridez. Da história das lágrimas. Do Anne Vicente Buffo. É um livrinho de história. História cultural. Da coleção. Leitura. Da editora Paz e Terra. Ele é minúsculo. Foi R$3. Depois. Como e porque sou romancista do José de Alencar. É um manifesto dele. Falando das características do romantismo no Brasil. Foi R$5. Eu achei caro, na verdade, R$5 por esse livro. Porque eu pagaria R$5 se ele fosse novo. Como ele é usado. Eu acho que ele deveria custar R$2 no máximo. Mas... Como é um livro que não deve ser muito fácil de achar. Esse é da Mercado Aberto. Não tem tudo quanto é livraria. Mesmo em sebo que tu vai achar. Eu acabei pagando R$5. Aí... O Fator Humano. Do Graham Greene. Da LPN Pocket. Olha que bacana. Ele... Não é muito grande. Foi R$8. Isso aqui o preço. Em ótimas condições. O que eu não gostei do sebo. Todos os livros são carimbados. Carimbo só de biblioteca, né? Nunca vi uma livraria carimbar livro. Mas tudo bem. E depois... Do Dickens. Por R$10. Essa aqui é da Penguin. A história Penguin. The Pick Pick Papers. Ele tá em boas condições. Tá um pouco amareladinho aqui, mas... A folha dele já é mais amarelada. Mas... Tipo uma folha de jornal. Mas... Tá em ótimas condições. E eu adoro essas edições da Penguin. Assim. Eu acho muito bonito os livros dele. Bom... E aí, pra terminar de mostrar coisas que chegaram... Essa semana chegou pra mim, pelo correio, uma cartinha. Aqui. Da Mônica Carneiro. Que já comentou várias vezes aqui no blog. Ela participa do Desafio Literário. Eu vou deixar o link do blog dela aqui na postagem. Ela mandou pra mim, de presente. Eu achei muito fofo. Os marcadores do blog dela. Ler. É o melhor lazer. Muito lindo, né? Veio... Quatro. Muito obrigada pelo presente. Mônica, eu achei muito lindo. Ai, esse aqui ainda é duplo. Um deles é duplo. Achei muito bacana. Muito obrigada mesmo. O meu blog não tem marcador. Então eu não posso mandar marcador pra ninguém por enquanto. Mas em breve eu interar. Já tenho alguns projetos. Sobre coisas que chegaram, é só isso. Eu só quero lembrar todo mundo. Que tem promoção no blog. Então corre lá pra participar. É só até dia 29. Tem que ser seguidor do blog no Google Friend Connect. Deixar um comentário dizendo que tá participando. E tem chance extra pra quem segue meu perfil no Twitter. E pra quem curte a página do blog lá no Facebook. Então cada pessoa tem até três chances de ganhar o livro. Que eu esqueci o nome. Eu não sou a garota papo firme que o Roberto falou. Uma coisa assim. Que é da Cristiane Lisboa. É um livro de contos. Tem lançamento agora amanhã, de noite. Na livra de A Saraiva do Praia de Belas, em Porto Alegre. Quem quiser ir tá convidado. E o livro... Eu não li ainda. Mas pela sinopse eu achei ele bem bacana. São 56 contos de amor. E muitas coisas pescadas assim da música popular brasileira. Então ele parece ser bem interessante. Então não perde a promoção no blog. E era só isso. Boa leitura pra todo mundo. Até a próxima vez que eu gravar o vídeo. Não sei se semana que vem vai ter vídeo ou não. E era isso. Beijo e tchau. Tchau.